Um dia eu deixei Minha mãe me pediu para que eu não saísse Mas eu não tenho ouvido no que ela disse Eu peguei todas as coisas que me pertenciam Ecoando da porta para fora eu saía Parece que o inferno todo sorria Os filhos das trevas vinham correndo De braços abertos me recebendo Enquanto minha mãe chorava e sofria Minha mãe que eu deixei a chorar Não cessou de orar nem sequer um segundo Pedindo para Deus proteger Para não perecer o seu filho no mundo O amor de uma mãe nessa terra Em Deus se revela o amor mais profundo Vivendo em meio de homens valentes Que tem um veneno pior que serpente Destrói qualquer tipo de felicidade Decidi voltar ao lar que deixei Para rever a pessoa que eu desprezei Era minha mãe avançada na idade O dia das mães estava chegando E todas as crianças estavam cantando Aquilo partiu meu coração Eu preciso ir embora pedir o perdão Eu peguei contra Deus Eu peguei contra Deus e mãezinha querida Mamãe que eu deixei a chorar Não cessou de orar nem sequer um segundo Pedindo para Deus proteger Para não perecer o seu filho no mundo O amor de uma mãe nessa terra Em Deus se revela o amor mais profundo De joelhos ao chão Pedia que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária E Jesus atendeu a sua oração E quando eu voltei Eu fiquei surpreendido As portas fechadas eu pensava comigo Mamãe não está ou partiu para a glória E devagarinho fui me aproximando Da porta do fundo ouvi minha mãe orando E na oração eu ouvia o meu nome Abracei minha mãe E fugiu a tristeza Dali a pouquinho a gente foi à igreja E quando voltamos mamãe adormeceu Dos meus braços partiu para os braços de Deus Minha mãe que eu deixei a chorar Não cessou de orar Nem sequer um segundo Pedindo para Deus proteger Para não perecer O seu filho no mundo O amor de uma mãe nessa terra Em Deus se revela O amor mais profundo O amor de uma mãe nessa terra Em Deus se revela O amor mais profundo O amor mais profundo